O Instituto Cida de Aprofundamentos foi categórico a afirmar que todo dia é dia bom pra fazer menino, sabia? E eu vou às ruas saber com o pessoal o que eles dizem disso, se eles concordam. O forró daqui é melhor do que o teu, sanfoneira é muito melhor. As moreninhas a noite inteira, na brincadeira levanta pó. É animado, ninguém cochila, chega a faz fila pra dançar. E na entrada está... Como que é seu nome? Pedro Olina. Como? Pedro Olina. É mais estranho, né? Dona Petrolina. Petrolina. Ah, Pedro, de Pedro. Pedrolina. Dona Pedrolina, que diabo de nome é esse, Dona Pedrolina? O pessoal me chama Marrepeda. Pedra. É pior, Dona Pedra. Agora danou, senhor. Qual é o melhor dia, na sua opinião, pra fazer menino? Ah, meu Deus, agora deu ruim. Ah, mas agora bem aí. Agora bem nenhum. Por que, Dona Pedra? Deu ruim, o negócio do melhor dia fazer menino. O melhor dia que a senhora arrumava, quando a senhora foi fazer esse set de menino. Queima, Maranhão. Eita, que sorriso lindo. Me apaixonei. Ah, 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 ah. Melhor dia pra fazer menino. Ele só riu é porque é toda hora Queima, Maranhão Deu vontade, olha lá, né? É não Você tem menino? Dez, filho Então, tá certa a minha opinião Qualquer hora o senhor fazia menino Que boa legal mesmo Não era? É, é babado É mesmo Aquela música do Roberto Carlos Esses seus cabelos brancos, bonitos Esse olhar marcado Você conhece essa música? Já vi Na sua opinião, qual o melhor dia pra fazer menino? Eu acho que o melhor dia é a oportunidade Eu acho que é a tonia A senhora ainda tá fogosa Ai, ai, ai Todo dia é bom E hoje tá bom da gente dormir De coxinha Papai, não tem dia marcado não É um dia que o coxinha é É gostoso, né? Tem menino Tem uma criança Uma criança Uma criança É Novinha É novinha, mas já tem 12 anos É mais novinha não É só novinha É, é novinha Só besteira São Antônio Pereira Borges Qual é o melhor dia pra fazer menino? É quando a gente acha a mulher Toda hora é bom É hora, né? Não tem Você tem menino? Tem Já tamo tudo homem É? Você tem quantos meninos? É, só tem um casal de homem e uma mulher Dois meninozinhos, né? De um homem e uma mulher É porque a gente nunca vê filho grande Só vê pequeno Você fez só dois, então Não tem mais nenhum por aí jogado Teve uns, mas morreu Era mal feito Ficou fraco, espermatozoide O negócio é rápido Foi rápido e não entrou direito Entrou só a metade do espermatozoide É babado Gildete Gonzaga Piero Conhecido como Dete Barraqueiro Porque eu vendo barraca Tu vende barraca ou tu faz barraca? Não, eu vendo na minha barraca Coisa boa Não era barraqueira Te fazer confusão Só se precisar Queima, Maranhão E gata, me diz uma coisa Na tua opinião, qual o melhor dia pra fazer menino? Todo dia Ou lasqueira E meu marido vai fazer 80 anos Tu casou com ele pra dar o golpe? Não, tu é doido, né? Eu digo, é doido, é doido, é doido E ele bota, agora mesmo nós temos cinco linhas de roça Que ele bota a roça, ele faz todo o serviço Se esse homem bota a roça Se esse homem faz todo o serviço, ele faz também aquele serviço Graças a Deus e bem Tipo, eu não te via Uma personalidade dessa, Jânio Que eu ganho meu dia Como é que tá a vida? Eu vou traduzir Ele tá dizendo que a vida tá difícil Ele é fã do Bob Marley Não é isso? Não é isso? Ele tá chamando todos os caxienses para o Natal iluminado Ele tá chamando todos os caxenses para o Natal